Fala queridos, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Leandro Malvese e estou aqui na Rede Calejados para juntos continuarmos a nossa série sobre escatologia cristã. Esse tema tem chamado a atenção de muitas pessoas e tem sido muito legal. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, ative o sino de notificação, compartilhe esse vídeo nos grupos que você participa, em todas as redes sociais possíveis e vamos aprender hoje sobre a importância da escatologia e como ela tem chamado a atenção do século XIX para cá. Fechou? Bom, não é segredo para ninguém que a escatologia tem chamado a atenção de muitas pessoas. Até os liberais têm se posicionado como o Newborn no século XIX e até mesmo ali na década de 60, o Múltimo tem trazido um ápice em que os holofotes do liberalismo entenderam que a escatologia é importante para direcionar o ser humano à esperança. A teologia da esperança do Múltimo já trazia essa ideia, que o ser humano só consegue viver uma vez que ele olha a esperança do futuro. Mas, além dos liberais direcionarem uma tendência a este assunto, os conservadores também. Para termos um princípio base de escatologia, ou seja, começarmos um método escatológico, é preciso entendermos que a Bíblia Sagrada tem que ser plena, perfeita, inerrante e quem a lê dessa maneira consegue garantir a certeza das profecias. Agora, paire comigo uma reflexão. Como o liberalismo consegue manter um consenso escatológico se ele crê que a Bíblia é um livro errante, não é pleno e ele tem diversos textos que deveriam ser extraídos e não lidos e nem ensinados no meio da comunidade cristã. Diante disso, fica a fala de 2 Pedro 3, 4, quando o Pedro diz assim, o que houve com a esperança que vos foi prometida? Nós temos a ideia que o arrebatamento é o eixo central de toda escatologia. É ele quem gera discussões entre todas as vertentes que eu citei no vídeo passado. Se você ainda não conferiu, vai lá que está legal demais. Pois é, o arrebatamento é tão importante porque ele traz para a gente um divisor de águas para entendermos como faremos a leitura da Bíblia e como enxergaremos os eventos do futuro. Por exemplo, quando nós olharmos a Bíblia Sagrada, no qual eu trouxe um exemplo claro hoje do Novo Testamento aqui para nós vermos, nós podemos fazer a leitura do Mateus capítulo de número 24. O Mateus capítulo de número 24 conta que, nos primeiros versículos, Jesus está passando dentro do templo com os discípulos na cidade de Jerusalém. Se vocês perceberem, no versículo de número 2, diz da seguinte maneira, Ele, porém, lhes disse, quando os discípulos lhe perguntaram acerca da construção e quiseram dizer para eles, Senhor, veja o tamanho da estrutura deste templo, que beleza que ele tem. O Senhor disse para eles, não vê de tudo isso, em verdade eu vos digo que não ficará pedra sob pedra que não seja derribada. Pronto, uma ideia profética começa a ser construída a partir desse versículo, quando no ano 70, depois do próprio Jesus Cristo, o general Tito derruba Jerusalém. Jesus já estava predizendo aos discípulos, isso pode ser bonito e tem até atrativos aos olhos, mas não ficará pedra sobre pedra que aqui está, essa cidade será derrubada. Mas não apenas isso, você percebe que dali partiram eles para o Monte das Oliveiras. O texto vai dizer que Jesus começa a conversar com seus discípulos e comenta a eles acerca dos princípios das dores. Quando nós olhamos isso acerca dos princípios das dores, você entende que no versículo de número 3, quando Jesus já está no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam para ele, Mestre, dize-nos uma coisa, quando acontecerão todas as coisas que o Senhor está predizendo? E mais uma coisa, que sinal haverá da tua vinda e também da consumação dos séculos? Os discípulos estão preocupados porque Jesus prediz que voltaria e não apenas isso. Tem falado acerca de eventos futuros e o que acontecerá com o mundo. Mas Jesus então vai predizer aos discípulos alguns pontos que são interessantes a detalharmos. Por exemplo, no versículo de número 4, Jesus responde para eles, Vede que ninguém vos engane. Nesses dias em que estamos, há uma sucessão infinita de textos sagrados, onde o próprio Paulo, no porto de Jopo, falando com os efésios, disse a eles que lobos devoradores viriam no meio do rebanho e comentou a eles que ficassem ali, porque nunca mais viriam o próprio Paulo. Paulo escreveu a Timóteo que nos últimos dias levantariam homens com caráter pervertido. O próprio apóstolo Pedro, em uma das suas epístolas, cita que homens fariam da igreja do Senhor negócio para si mesmo. Então você entende que haveriam ensinadores que perverteriam a verdade. Você veja o número infindo de seitas que nós temos nos dias de hoje, que principalmente na visão escatológica, como é o grupo dos testemunhas de Jeová e dos próprios adventistas, pervertem o texto sagrado, tentando justificar suas teorias e enganam multidões e multidões de pessoas. Mas Jesus continua a dizer, veja por exemplo, no versículo de número 5, Jesus Cristo diz a eles que o primeiro grande sinal é que virão falsos cristos aparecendo por ali. Nesses últimos dias, nós temos manifestações infindas de Cristo se manifestando. Existe um livro muito interessante que é o Messianismo no Antigo Testamento e naqueles dias também. Há um cara chamado Judas Barçabás, o próprio livro de Atos dos Apóstolos diz, que ele se dizia ser o Messias naqueles dias. E a super interessante tem uma publicação, um artigo que chamou-me muito a atenção, dizendo acerca de Cristos que se manifestaram. Você lembra que no Brasil nós temos uma figura emblemática, o próprio Inri Cristo, que aberroga para si o título de Cristo e de ser ele o Filho de Deus. Então nesses dias está se cumprindo o que o próprio Jesus disse, que se levantariam falsos cristos. Não apenas isso. Jesus continua dizendo, certamente ouviramos falar de guerras e rumores de guerra, mas nós não devemos assustar, porque isso deve acontecer para que se manifestem os eventos acerca do fim. Ou seja, rumores são especulações. As pessoas vão dizer que está acontecendo um conflito bélico. O que Jesus está dizendo aqui, homens supostamente se levantarão uns contra os outros para se matar. Ou seja, a sede pelo sangue e a sede pelo poder de conquista, ao ponto de matar outro ser humano, vai ser estimulado no coração do próprio ser humano. Jesus continua a dizer, veja por exemplo, no versículo 7, ele diz que se levantará nação contra nação e reino contra reino, e diante disso haverá fome e terremoto. Ou seja, haverá um abalo na estrutura geológica, na terra, que sofrerá com o terremoto, por quê? Porque os homens conflitarão acerca de assuntos políticos, acerca de espaço, tentando roubar um, o poço do outro, um, o território que pertence ao outro, porque reino contra reino se levantará, e quem pagará por isso, será o mais simples, que sofrerá de fome e a terra, que vai entrar em cataclisma, ela vai acabar sofrendo locomoções e vai entrar em terremoto. Então, essa espreita do ser humano em tentar explorar a terra e tentar cada vez mais abusar do território que foi criado pela mão de Deus, tem mostrado que a terra tem gemido e pedido cada dia mais e mais justiça, como pediu no dia em que Caim matou Abel, e Deus disse, Caim, onde está o sermão Abel? Caim disse, eu sou velador do meu irmão? Deus disse, não, mas a terra grita pelo sangue dele que caiu nela. Então veja que nesses dias nós estamos vivendo tal aparato. Mas não apenas isso, no versículo de número 8, Jesus diz para eles, e esse é o ponto chave, porém, tudo isto é o princípio das dores. O que Jesus diz para a gente é que não estará finalizado, mas isso será apenas o princípio do que vai acontecer. No versículo 9, ele diz que nós seremos atribulados, odiados, não acontece isso? Segundo as estatísticas, 100 mil cristãos morrem por ano em todo o mundo, perseguidos por religiões, por instituições e por grupos terroristas, e todo mundo se preocupando apenas com a Covid. Não que não seja importante, mas todo mundo esquece que a igreja cristã tem perdido 100 mil fiéis por ano, perseguidos por governos atrozes, covardes, e que tendem a vilipendiar aqueles que têm a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas continua, no versículo de número 10, ele diz, Veja, Jesus está dizendo acerca disso, mas no versículo de número 21, após ele dizer todas essas pronúncias, ele diz, Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tendo havido e nem haverá jamais. Ou seja, Jesus diz que haverá uma grande tribulação. Dentro disso, você entende, ele primeiro pontua os eventos que vão acontecendo dentro de uma tribulação, e depois ele diz que haverá grande tribulação, um evento muito maior do que aquilo que já tem acontecido. Bom, diante disso, você consegue começar a enxergar que o texto sagrado está dando pontualidades para a gente de como será este arrebatamento. Então você percebe que este evento não é para a igreja, não é para os justos. Logo, me surge uma pergunta na cabeça, e eu gostaria de transmiti-la para você. O que teria valido nós militarmos, lutarmos, servirmos todos esses anos a Jesus, se nós vamos pagar o preço como todo ímpio paga também? Ué, a única coisa que nos diferencia é o final? Irmos para o céu e não irmos para o inferno? Pois é, quem segue esta linha fatalista, e mais, é um sodomasoquista, gosta de sofrimento, precisa fazer uma releitura da Bíblia, porque segundo Mateus 24, não é isso que ela prediz. Mas não apenas isso, olhando para a ideia do arrebatamento, a gente continua a entender. Entendemos que ela fala que acontecerá para dois propósitos. Primeiro, Tessalonicenses 4, 17, que é a primeira epístola, vai dizer que acontece mediante ao tocar de uma trombeta o alarido, e essa trombeta é nos chamando. Quando ele está falando de trombeta ali, você percebe que coloca o texto no português, que ela é chamada de a última trombeta. Naturalmente, se ela é a última trombeta, houve uma trombeta anterior, não é? A Bíblia Sagrada diz que quando Moisés subiu ao monte para levar as tábuas de pedra, Deus escreveu os 10 mandamentos, houve tocar de trombeta lá em cima. É isso! Por que essa trombeta toca para chamar os santos para serem arrebatados? Porque a primeira trombeta tocou para dizer que Deus estava chamando um povo para uma aliança e estava trazendo a sua palavra para eles para os moralizar por essa palavra. Segunda parte diz que agora Deus chama os santos para santificá-los plenamente, levá-los aos céus transformados. Porque na primeira trombeta a palavra veio, na segunda trombeta a palavra se cumpre. Então é esse o ponto. Paulo está dizendo, diante dessa segunda trombeta, agora o anjo vai tocar e vai chamar. Qual é o propósito? Primeiro, os mortos ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e agora, mediante este ponto, eles estarão transformados. Pastor, supostamente o meu parente foi cremado, supostamente o meu foi comido por uma baleia. Não importa qual foi a catástrofe ou qual foi a forma que ele morreu. Ao chamado do Senhor ressurgirá, o corpo imortalizará e incorruptível ficará. Não terá efeito a morte sobre ele, não terá efeito o pecado sobre ele e será o mesmo corpo como tem Jesus Cristo agora. O segundo ponto é que os vivos serão transformados. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, o Paulo vai dizer pra gente, olha, cumprir-se-á o que está escrito, tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, tragada foi a morte pela vitória da igreja. Nos versículos anteriores, ele vai falar pra gente da seguinte maneira, pois quando isso que é mortal, se revestir da imortalidade, o que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á o versículo que eu disse anteriormente. Então percebam que o arrebatamento da igreja tem esse propósito, ou seja, ressuscitar os que morreram, porque quem ressuscitar nessa ressurreição não passa por julgamento, e transformar os que estão vivos, para levá-los aos ares, como diz 1 Tessalonicense, e encontrarem com o seu Senhor Jesus. E depois, irem para o tribunal de Cristo, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, porque todos vão de passar diante do tribunal de Cristo para pagar segundo o que fizeram o seu corpo. E diante disso, quando estiverem lá, receberão o galardão. Você já parou pra pensar? O que é galardão? A palavra galardão é recompensa. Muitas pessoas andam dizendo aí, galardão é uma coroa. Não, galardão não é coroa, querido. Galardão é um cargo para trabalhar no milênio. É o que você vai receber, pelo que você fez, pra você no milênio, ter um cargo de trabalho no reino do Cristo. E após isso, irão para as bodas do Cordeiro, para a última ceia, que Jesus prometeu aos discípulos, comam deste pão, bebam deste suco da vida, porque só faremos isso novamente quando estivermos na casa do meu pai. Pois é, diante disso, nós acreditamos desta forma, que o arrebatamento é assim e o ponto da tribulação está colocado assim, tá bom? Vamos continuar esse vídeo, mas eu peço pra você que venha para o próximo, porque essa série está ficando boa demais. Nós somos a Rede Calejados, temos um prazer imenso em chegar até você e ter você aqui no nosso canal. Que Deus possa te abençoar e você continue aqui com a gente. Um beijo no seu coração, continue na paz do Senhor. Fecha comigo, valeu.